Música 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 Lago bonito Thiago, olha Caraca bicho Lagão, top Lugar do meu 80 up Música Música Caraca Oh, oh, papo! Ok, ele, oh! Ai, ele se manda para o diabo aqui! Passuzão gigante! Pega! Eita, seu Zaza! Não tem a minha água pronta aqui, seu Zaza! Meu Deus do céu! Como é que um... Deu para ver o molecão! Grandão! A bicudinha correndo ele no vácuo dela! É um açuzinho, um paca! E eu sou o rei dos pacas! Pacão, gordo! Pacão, gordo! Pacão, gordo! Curisquinho nele aí, galera! Vou mostrar para vocês! Ó! Paca, gordo! É! Aqui tem o peixe, viu? Maria! Vai-te embora! Ali foi um... Um açuzão! Ali foi um oitentão! Estorna ele, doidão! Estorna ele, doidão! Vai para lá, seu Zaza! Que se ele tomar linha, ele vai naquela gaiada! Final da tarde! Final da tarde! Aô! Rapaz! É um peixe bom, moço! Pacão! Mudei a cor, rapaz! Na hora que caiu, ele já bateu na boca! Já! Auuu! Rapaz! Já saiu! Vai! Folga para ver, né, seu Zaza! Sim! Olha! Rapaz! Que pacão! Ha! 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 Aí sim! Eu vi vantagem nesse vídeo agora! Pacão! Pegou quietinho, rapaz! Não subiu de jeito nenhum! Hum! Já é um peixinho melhor! Thiago! Foi a mesma coisa batendo um toco! Já caiu o gig! Pacão de cinquenta e sete! Cinquenta e sete e meio! É, galera! Quando o dia é produtivo é assim! Precisa ler seu expedition! Mais um paca! Sandrinha pegou muito paca hoje! Peixinho aqui vou... Manda lá para o seu João Pitomba! Tá aí, Thi! Esse peixe é para você! Dá vida ao peixe! Com a vida, garoto! Tem Sandro e o Raysson? É nóis! A vida, garoto! Com a vida garoto! ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL